Quando o céu me centenha E acende uma estrela no coração Quando a lua passeia E a vida acontece numa canção É amar, imagino te ver Eu começo a sonhar Que eu lembro demais Que eu revejo beijando você Mesmo de brincadeira Eu sigo o que fala no coração Faço a minha maneira E a vida nascer numa canção Pela que vontade de te ver Te querer te abraçar Te correr pela areia Eu preciso te achar Que vontade de te ver Te querer te abraçar Te correr pela areia Que vontade de amar você